Na página 102, a questão 3, ele fala o seguinte, olha bem, na figura a seguir, AP e BP são bicentrizes dos ângulos DAB e do ângulo ABC. Você não pode esquecer o seguinte, quando ele fala DAB, o vértice que está no meio com o circunflexo, ele é o ângulo que eu quero achar. Então, e se AP e BP, AP é bicentrize do ângulo A, BP é bicentrize do ângulo B, apenas isso. E é um trapézio, não esqueçam das propriedades do trapézio, do trapézio BCB, de bases AB e BC, ele quer saber a medida do ângulo ABC, o circunflexo está no ponto B, então eu quero saber qual é a medida do ângulo B nesse caso. caso, mas o que ele me dá? Ele fala que o ângulo D é de 112 graus, fala que o ângulo C é X e o P, o encontro das bicentrizes, é X menos 17. Se ele falasse tendo um trapézio isósceles, era mais fácil, mas não falou nada sobre isso, então eu não posso afirmar nada. Só que logo no início nós temos uma propriedadezinha que fala o quê? Em relação ao trapézio, no caso, a soma do ângulo A ou ângulo D, ou B mais o ângulo C, essa soma é sempre igual a 180 graus. Ou seja, então eu poderia afirmar o quê? Que o ângulo D mais o ângulo A mede 180. Ou seja, o ângulo A é igual a 180 menos 112 graus. O ângulo A ficaria 68 graus. Isso o ângulo A. Mas como eu sei que a P é BC3 e a P é dividir o ângulo A em duas partes iguais, por isso tem na sua apostila aí, 34 graus e 34 graus, por esse não digo. Só quero achar o ângulo B, eu não conheço o ângulo B. Enquanto a partilha, se for olhar para a outra lateral, observe que interessante, que o ângulo C mais o ângulo B tem que medir exatamente 180 graus. O ângulo C vale o X, não é isso? Então quer dizer o quê? Para mim o ângulo B é igual a 180 menos X, correto? Isso é o ângulo B. O ângulo B é 180 menos X. Só como o BP, ele é uma BC3, dividir o ângulo B em duas partes congruentes. Ou seja, por isso que tem até um errinho aí, é 180 menos X sobre 2 embaixo e em cima. Forra, troca o sinal aí, não é mais. É 180 menos X sobre 2 nos dois ângulos. Porque a BC3 divide o ângulo ao meio. Então, repare que, teoricamente, eu achei metade do ângulo B. 180 menos X sobre 2. Como ABB é um triângulo, a suma do seu sinal de três ângulos é igual a 130 graus. Ou seja, 34 graus mais X menos 17 graus mais 180 menos X sobre 2 é igual a 180. Começou a reduzir a equação. 34 menos 17 dá 17. Então, X mais 17 mais 180 menos 2. 180 menos X sobre 2 é igual a 180. Se você quiser, você poderia de uma vez colocar um玻 Kathryn Se você quiser, você poderia, de uma vez, colocar um embaixo dos elementos inteiros e achar um MMC. De dois e um, o próprio 2. Aí ficaria, então, o que é para a gente? 2X mais 34 graus mais 180 menos X igual a 360. Ficaria isso. Montando a equação. 2x menos x igual 360 menos 180 menos 34. Então, 2x menos x fica apenas x. 360 menos 180 dá 180. Menos 34 daria 146 graus. Ou seja, x mede exatamente 146 graus. Então, reduzindo as propriedades que envolvem os trapézios e os triângulos, eu consegui achar x. E no caso, o ângulo B, no caso, o ACB, que é o ângulo B para mim, ele mede 180 menos x. Ou seja, 180 menos 144, quer dizer que o ângulo ABC integralmente é igual a 34 graus. Essa é a resposta final da nossa questão. eu quero que vocês pedem o seu caderno agora e copiar uma informação que é muito importante para viver não só de oitavo ano, mas também que é muito comensurada no nome e ensino médio, que são chamados polígonos. se lembrar um pouquinho lá de trás, no sexto ano, quando nós vimos aquela tabela de polígonos, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, sim, são polígonos. E o que são polígonos para você? São linhas fechadas formadas por apenas segmentos de reta que não se cruzam. ou seja, em um polígono, os segmentos de reta nunca poderão se cruzar. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados que são segmentos de reta e aqui tem dois exemplos. No caso, se você observar, observe bem. Um é um pentágono, uma figura convencional para a gente. Outra figura também é um pentágono também. Só que a primeira figura é um pentágono convexo e a segunda figura é um pentágono côncavo. Por que côncavo? Na segunda figura, se eu traçar uma retinha na parte que desceu como se fosse um triângulo, essa retinha vai cortar a minha figura em dois pontos. Então, por isso, ela se torna um polígono, no caso, côncavo. Só que o nosso trabalho em si é vinculado aos polígonos convexos. E um polígono possui uma figura plana. Ele possui lados que são segmentos. Ele possui vértices, que são os pontos que vão dar origem aos lados, aos segmentos. Ele possui ângulo interno, que são os ângulos de dentro e ângulos externos. Mostrei para vocês uma vez que, para cada ângulo interno, existe um suplementar externo a ele. Então, todo ângulo interno vai ter um ângulo externo junto com ele. tem também as chamadas diagonais, que são segmentos que ligam os vértices opostos, os lados que estão na frente de um vértice qualquer, os pontos. Então, essas são as partes que compõem um polígono. Lados, vértices, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. Lembrando a vocês que o número de lados de um polígono e o número de ângulos são iguais nos polígonos. Por exemplo, o triângulo tem três lados e três ângulos. Os quadriláteros, que nós acabamos de ver, tem quatro lados e quatro ângulos. Os pentágonos tem cinco lados e cinco ângulos. Os hexágonos tem seis lados e seis ângulos. O epitágono, sete lados e sete ângulos. O octógono, oito lados e oito ângulos. Assim por diante, geralmente, nos livros para a gente, você vai chegar até os 20 lados, que no caso é o icoságono. O icoságono tem 20 lados e tem 20 ângulos. Tá bom? Então, essa é a mensuragem que nós vamos trabalhar. Então, na figura abaixo aí, estão vendo? Nós temos um hexágono, a figura que tem, no caso, seis lados. Temos, se você observar, uma diagonal que está mostrando aqui. Temos o vértice, temos o ângulo interno, o ângulo externo e a diagonal. Esses são os elementos que vão compor, compor, no caso, as suas figuras geométricas. A única figura geométrica que não possui diagonal alguma é o triângulo. Então, se você até escrever aí, triângulo é o único polígono que não possui nenhuma diagonal. As diagonais passam a aparecer nos quadriláteros em diante. Então, o triângulo é o único polígono que não vai possuir nenhuma diagonal. Existem algumas propriedades matemáticas, no caso, matemáticas, geométricas, que vão envolver o trabalho com os chamados polígonos. Por exemplo, se você pega um triângulo, se eu somar os três ângulos de um triângulo, a soma é igual a quanto? 180 graus, correto? Se eu pego, como nós vimos, um quadrilátero, se eu somar os quatro ângulos, a soma é igual a quanto? 360 graus. Mas se eu quisesse pegar um polígono e determinar a soma de todos os seus ângulos, trilha como fazer isso? Sim. Existem as propriedades que determinam como você pode achar a soma dos ângulos internos, cada ângulo interno, cada ângulo externo, você pode calcular a quantidade de diagonais que uma figura possui. Sim. São as propriedades de um polígono. A primeira delas é... Existe uma forma matemática de nós determinarmos a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Vai na sua telinha agora. A soma dos ângulos internos de polígono converso é dada pela seguinte fórmula. SI, quer dizer, soma dos ângulos internos, S é a soma, I internos. É sempre igual a N menos 2 em parênteses vezes 180. Ou, se você quiser escrever, 180 vezes, entre parênteses, N menos 2, vai ser a mesma coisa. No caso, N, para mim, ele vai indicar a quantidade de lados de um polígono. Por exemplo, olha só que interessante. Triângulo. Tem três lados. Três menos dois dá um. Um vezes 180, 180. Vamos ver o que nós já vimos. O quadrilátero tem quatro lados. Quatro menos dois dá dois. Duas vezes 180, 360. Aí, vamos continuar. Se não mais possamos ver, no caso, o pentágono. São cinco lados. Cinco menos dois dá três. Três vezes 180, dá 540. Se fosse ver, o hexágono tem seis lados. Seis menos dois dá quatro. Quatro vezes 180, dá 720. então, essa formulazinha vai te dar condição de você achar o valor, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Outra coisinha que é interessante você lembrar. Triângulo, S, dele, a soma dos ângulos internos, é 180. Os quadriláteros, 360. nos pentágono, cinco lados, 540. Nos hexágonos, vai ser 720. Ela aumenta sempre de 180 em 180 em relação ao aumento de lados. É uma teoriazinha interessante também. Ok? Então, vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é estabelecida através de uma fórmula matemática. SI igual a N menos dois vezes 180 ou 180 vezes N menos dois. Essa é uma fórmula. Continuando. Só que, o que eu falei já no início, sempre para cada ângulo interno vai haver também um ângulo externo. Mas, a teoria me informa o quê? Que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono ela é sempre igual a 360 graus. É muito interessante isso. Eu posso falar no icosagro, tem 20 lados. O valor da soma dos ângulos externos deles é 360 graus. Eu posso falar no triângulo que tem só três lados. A soma dos seus ângulos externos também é 360 graus. É fixo. Então, para você, sempre a soma dos ângulos externos para qualquer polígono de qualquer polígono é sempre igual. 360 graus. polígono e a quantidade de diagonais. Eu gosto de ressaltar nos livros geralmente que são umas, eu gosto de colocar as duas. Tem a quantidade de diagonais totais de um polígono e as diagonais que saem de cada vértice, de cada ponto de um polígono. Então, marquem tudo que eu estou falando com vocês. As diagonais que saem de um vértice é sempre igual dv diagonal de um vértice é sempre igual a n menos 3. Lembrando que n é o que mesmo? n é a quantidade de lados de qualquer polígono. Então, aí vai. Num quadrilátero, quatro lados. nós vimos que tem duas diagonais. Mais de um vértice só. Quatro menos três. Então, de cada um vértice isso é uma diagonal. Agora, para saber a quantidade total de diagonais, o que eu vou utilizar? D, no caso, a quantidade total de diagonais é sempre igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. aí, por exemplo, num quadrilátero. Quatro lados. É 4 que multiplica 4 menos 3 sobre 2. 4 menos 3 dá 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, viram como é que interessante? Ah, do hexágono, por exemplo. O hexágono tem 6 lados. Quantas diagonais ele vai ter no total? 6, vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3 dá 3. Então, 6 vezes 3 dá 18. 18 por 2 dá 9. Então, o hexágono vai ter no total 9 diagonais. E de cada vértice, 6 menos 3 dá 3. Total, 9. e de cada 1 vértice tem apenas 3 diagonais. Ok? Continuando. Nos polígonos regulares, existem algumas propriedades para eles específicas. O que são polígonos regulares? São polígonos que possuem lados congruentes e ângulos internos com a mesma medida. Então, o que são polígonos regulares? São polígonos que possuem lados congruentes, lados iguais e todos os ângulos internos com a mesma medida. Ok? Então, os polígonos regulares, existe uma relação diferente em relação a eles. E essa relação fala o que? como eu sei que ele tem ângulos iguais, tem como você mensurar o tamanho de cada ângulo. E como é que eu faço isso? Aí, quer dizer, um ângulo interno. Quer dizer, cada ângulo interno de um polígono é sempre igual a n-2 vezes 180 dividido por n. São ângulos iguais. Então, se eu sei a soma, eu vou dividir pela quantidade de lados. Então, para você achar o valor de cada ângulo interno, primeiramente eu vou achar a soma, depois que eu faço isso, eu divido pela quantidade de lados que a figura vai ter. E aí, tem um errinho aqui, tá? E cada ângulo externo, no caso, é A-E, não é S-E. Troca para mim por A-E. A-E, para mim, quer dizer, cada ângulo externo é sempre igual a 260 dividido por n. Onde n também simboliza para a gente a quantidade de lados da nossa figura. Essas regrinhas que estão aí, né, para você, vale para qualquer polígono, só que ângulo interno e ângulo externo, elas só valem para polígonos regulares, que são polígonos que possuem lados e ângulos com a mesma medida.